O Decreto de Lei nº 54.618 de 2018 estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão enquanto processo que visa responder à diversidade das necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos. O Regime Jurídico da Educação Inclusiva articula com outras estratégias e medidas adotadas recentemente pelo Ministério da Educação a nomear o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, autonomia e flexibilidade curricular, as aprendizagens essenciais e a equação para a cidadania. Dar-se enfoque a um contínuo de ações, estratégias e medidas organizadas em três níveis de intervenção, medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais. Abandonam-se a categorização dos alunos anteriormente designados como cidades educativas especiais e coloca-se a tónica nas respostas educativas diferenciadas. O Regime Jurídico da Educação Inclusiva prevê com recursos organizacionais a constituição de equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, com posição diversificada, enquanto recurso organizacional específico, tendo em vista uma abrangência alargada, integrada e participada de todos os intervenientes no processo educativo. E o Centro de Apoio à Aprendizagem como estrutura de apoio da escola, agregadora dos recursos humanos e materiais, dos saberes e competências da escola. Prevê um maior envolvimento dos pais em placados de educação, uma melhoria nos mecanismos de comunicação com a escola, bem como um reforço da atuação do docente de educação especial. Constituem aspectos inovadores deste Regime Jurídico, a não categorização dos alunos, a abordagem multinível de acesso ao currículo, a visão da escola centrada na resolução de problemas, o reforço da intervenção dos docentes de atuação especial, o enfoque na promoção do sucesso de todos os alunos, o direito de todos à certificação da conclusão da escolaridade obrigatória, e a equipa multidisciplinar de apoio, a educação inclusiva e o Centro de Apoio à Aprendizagem. Foi elaborado um manual de apoio à prática, através de uma leitura comentada do diploma, cruzando a informação de vários artigos, para uma maior clarificação quanto à implementação deste regime jurídico da educação, inclusive. Introduzi-se um ponto específico relativo às opções metodológicas, a ilustração de situações práticas e a inclusão de documentos para a autoreflação e a autoreflação da escola e do professor, bem como grelhas de observação e mesmo exemplos de modelos e formulários a utilizar. o decreto.